Música Ministério Público do Piauí recomenda uma remoção de um item do edital do concurso público que estaria discriminando pessoas que convivem com HIV. Segundo o Ministério Público, a exigência é discriminatória e pode ser vista como um crime. É aquele edital do concurso público da polícia penal que está sofrendo alteração ao longo desses dias. Natália Carvalho, fala agora para você tudo o que está acontecendo. A exigência consta no anexo 4º que dispõe sobre as causas de inaptidão do exame de saúde para aprovação no certame. Em meio a doenças infecciosas e parasitárias, portadores de HIV entram no rol de invalidados para o ingresso na carreira. O inciso foi notado pelo Ministério Público do Piauí, que recomendou a retirada do que considerou irregular para a realização do concurso. Segundo o Ministério Público, o item em questão do edital configura na violação dos direitos humanos, uma vez que a exigência é discriminatória. Além disso, a lei estadual que dispõe da carreira do penitenciário no Piauí não apresenta essa previsão. Realmente fere o princípio da isonomia, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei e veda, conforme decisões pacíficas dos tribunais superiores, qualquer espécie de discriminação em razão de raça, cor ou qualquer outra condição específica que a pessoa venha a ter. Então, no caso em questão, a gente nota que o edital não pode prever qualquer condição específica que uma pessoa deva obrigatoriamente ter para exercer determinado cargo público, a não ser que aquela condição seja necessária para que ele exerça as funções relacionadas àquele cargo. E a gente nota que, no caso da pessoa que possui o vírus HIV, não há qualquer impedimento para que ela venha a exercer o cargo de policial penal. Por isso, o pedido feito pelo Ministério Público é justo e já fora prontamente acatado pelos órgãos públicos para que seja retificado este item do edital ligado ao cargo de policial penal do Piauí. Esse infectologista explica que hoje, pessoas que convivem com o vírus do HIV, especialmente com carga viral indetectável e com boa adesão ao tratamento, não apresentam risco de transmissão e que o sistema de saúde já disponibiliza de mecanismos que proporcionam uma vida saudável e tranquila. Não faz o menor sentido. É bom que as pessoas saibam diferenciar dois conceitos muito importantes e bem distintos um do outro. O indivíduo portador do vírus HIV assintomático e o indivíduo que descobre ser portador do vírus HIV na fase de doença, de SIDA, que também não é uma sentença de morte, não é algo discriminatório. Na grande maioria das vezes, nós conseguimos resgatar esse paciente doente para portador assintomático do vírus. Ser portador assintomático do vírus não diferencia você, não lhe faz melhor ou pior do que absolutamente ninguém. As pessoas têm uma vida tranquila, uma vida normal. Para você ter ideia, a terapia farmacológica antirretroviral para HIV está tão avançada que casais heterossexuais, que são sorodiscordantes, onde um é portador do vírus e o outro não é, conseguem engravidar, o bebê nasce sem HIV e o sorodiscordante não contrai o vírus. Então não tem por que discriminar em um concurso público o indivíduo simplesmente pelo fato de ser portador do vírus. E outra forma também que não apresenta risco para as outras pessoas, não é? Em hipótese alguma, os estudos já são suficientemente embasados e concretos e mostram que pessoas portadoras do vírus HIV que possuem uma carga viral abaixo de 200 cópias já é intransmissível. E as pessoas que já têm carga viral indetectável também se tornam intransmissíveis para o HIV. A Secretaria de Justiça já acatou a recomendação e deve publicar um novo edital corrigido nos próximos dias. Então a quem está participando desse certame, atenção também a essas modificações. Ontem, inclusive, nós noticiamos aqui que houve também a recomendação para que fosse reservado o percentual de acordo com a legislação para as pessoas que têm deficiência. Então a gente está acompanhando muitas mudanças em relação a esse edital. A gente vai trazer tudo para você porque nós sabemos que a quantidade de pessoas que estão esperando por essa oportunidade é bastante grande.